Mas enfim, NFT morreu ou não morreu? Ainda dá pra ganhar dinheiro com isso? O que vai acontecer com esse mercado? Vamos entender agora. Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E desde já te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações, deixar um like e também um comentário, dependendo do que você achar a respeito desse assunto. E o primeiro link que estará na descrição é da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E utilizando o nosso link aí pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha na Binance e em várias outras corretoras. Bom, então você viu aí que o mercado das criptomoedas, apesar de umas oscilações aqui e outra ali, assustou muita gente, né? O pessoal fugiu para as montanhas, vendeu tudo e foi morar no mato. Só que olha só que interessante, o volume de negociação dos NFTs, tokens não fungíveis, essa semana teve um aumento drástico. Isso mesmo com o mercado todo afundando. E isso nada mais é do que o reflexo dos fundamentos em torno do mercado das criptomoedas. Bom, o que vemos é o seguinte, o Bitcoin ele inaugurou um nicho. Por consequência, daí em diante veio o nicho dos contratos inteligentes, né? Com o Ethereum, veio o nicho do DeFi, blockchain games, NFT. E como funciona? Como meio que o Bitcoin manda no nicho, quando o Bitcoin sobe, esses nichos ou subnichos, enfim, eles dão um pulo maior que o Bitcoin. Quando o Bitcoin cai, eles têm uma queda bem maior que a do Bitcoin também. Mas o que acontece é que, ainda assim, tanto o Bitcoin quanto vários outros projetos oriundos da classificação que ele inaugurou, realmente fazem muito sentido no nosso dia a dia. Gente, NFT, embora o pessoal tenha visto aí, Ah, carinha de macaco que vale milhões e não sei o que. Ainda assim, existe um mercado que realmente faz sentido. E não só esse mercado dessa arte que as pessoas pagam milhões aí por alguns pixels. A questão é que, você sendo dono de um NFT em um sistema que realmente faça sentido na nossa vida real, por exemplo, você atrela NFT a Fan Token. Então, quem é dono de um determinado NFT, a pessoa vai apresentar o QR Code e ela vai conseguir entrar com 50% de desconto ou comprar um ingresso para um jogo do time do coração dela com 50% de desconto. Ou ela vai conseguir entrar em festas, ou em baladas, ou em locais específicos, ou em eventos, pelo fato de ela ser possuidora daquele NFT. Então, embora o mercado tenha essas oscilações fortes, embora tudo que você viu aí essa semana tenha acontecido, ainda assim, é um mercado que faz muito sentido. Gente, o que não faz sentido é o governo fabricar dinheiro de maneira indiscriminada. O que não faz sentido é o padrão petrodólar. O que não faz sentido são os bancos estarem extremamente alavancados. Agora, as criptomoedas funcionando com padrões estáveis ou até mesmo deflacionários, e ainda com possibilidade de auditoria de tudo que rola em relação aos seus códigos ou às suas transações, ao mesmo tempo que oferece uma determinada camada de anonimato, isso faz muito sentido. Então, embora a gente tenha visto desvalorização, a gente ainda viu valores de volumes astronômicos por esses dias. E a tendência é que isso aumente, principalmente quando o mercado vira novos topos históricos de alta relevância. Então, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.